Salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal AutoMood Gente, hoje estamos aqui em um evento bem diferente pra vocês Um evento cosplay, mas também não é só cosplay que a gente vai mostrar aqui É um evento que vai reunir alguns carros touring, carro modificado, né? Pra vocês conhecerem também alguns projetivos Alguns deles já saíram no canal, então fica ligado até o final desse vídeo aí Pra não perder nenhum detalhe, mano, que os carros estão irados, tá bom? Talvez alguns pontos eu não consiga mostrar por completo Por causa, explicações assim, por causa do som que tá lá Então pra não dar uns direitos autorais aí no YouTube Pode ser que algum seu corte, coloca uma música de fundo aí, tá bom? Então, se inscreve no canal e ativa as notificações Pra sempre que sair um vídeo novo aqui Precisa estar ligado aí, não perder nenhum vídeo, beleza? Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau